Vamos lá, queridos. Bom dia pra você que é aquariano. Mais uma leitura na plenegia. Obrigada pela tua companhia. Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura tá na energia geral de aquário. O elemento é ar. Se teu signo é aquário, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar e te auxiliar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer, se você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente começa assim a mensagem de aquário a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Veja uma mudança através de um documento que tá parado na justiça, como se esse documento finalizasse, o documento andasse, finalizasse. Esse documento ele traz benefício aí pra vida de aquário. Fala também que você vai desconfiar da palavra da pessoa amada. E aqui fala sobre o distanciamento de alguém. Esse distanciamento ele é passageiro. Pode ter certeza disso. Vocês estarão percebendo que essa pessoa vai retornar aí pra tua vida como se nada tivesse acontecido. Seguimos assim com a nossa mensagem de aquário a partir desse momento. Alguém que você tirou da tua vida, essa pessoa vai tentar retornar dentro dos próximos dias. Caminhos abertos, aquário vai mexer com alguma coisa de justiça que traz estabilidade e prosperidade. Essa semana, uma grande alegria no setor financeiro estará acontecendo. Setor de trabalho, eu vejo você conseguindo alcançar estabilidade. Sentido amoroso, você vai ter um pouco de dificuldade de entender a postura da pessoa amada. Você também vai levar um prejuízo. Um amigo, amigo da onça, né? Um amigo vai te dar um prejuízo. Esse prejuízo é financeiro. Setor financeiro, você fará uma nova aliança, uma nova fase que se inicia na tua vida, aonde novas oportunidades estarão surgindo dentro dos próximos dias. Você também vai tentar abrir os olhos do teu filho. É como se filho não conseguisse enxergar a verdade. É como se, por mais que as coisas estivessem acontecendo de uma forma negativa, se o filho não está conseguindo ver a verdade, vocês estarão alertando. Sentido amoroso, há um distanciamento entre você e a pessoa amada. Setor financeiro, vejo alguém aqui assinando a sua demissão, mas eu não sinto que você saia desse lugar triste pra baixo, não. Eu sinto que há vitórias. É como se essa mudança te trouxesse alegria. Saúde, alguém vai passar por uma pequena cirurgia na visão. Fala também sobre dores nas costas, dores fortes. Precisa cuidar mais da saúde. Alguém vai ter um relacionamento muito próximo com alguém da tua família. Veja também você conseguindo realizar desejos antigos, você comprando ali alguma coisa que você quer muito já há bastante tempo. Alguém da tua família vai precisar da tua ajuda. Alguém que te deu um prejuízo ou comprou alguma coisa e não pagou. Talvez tenha pego um dinheiro emprestado e não pagou. Essa pessoa estará tentando entrar na tua vida como se nada tivesse acontecido. Caminhos abertos, novas oportunidades surgindo. Vitórias sobre as dificuldades, dinheiro que vem de justiça e traz equilíbrio. Vocês estarão cortando gastos dentro dos próximos dias. Um documento importante vai ser assinado e traz pra tua vida equilíbrio. Aqui diz também que quanto menos você expor, quanto menos você falar, quanto menos você confiar, mais êxito e sucesso vocês terão. Essa semana vocês estarão aflitos, preocupados com filhos. E você vai ter dificuldade de esconder esse sentimento. O setor financeiro, essa semana, vocês estarão iniciando planos novos e projetos novos. E há um esforço nesses planos. Alguém está acompanhando um processo teu na justiça. Pode ter certeza disso. Se eu estou financeiro, vocês terão uma grande alegria ao recuperar alguma coisa que você perdeu. Uma mulher que te bloqueou, essa mulher vai te desbloquear e vai agir como se nada tivesse acontecido. Quando você perceber, está desbloqueado, mas você vai ficar quieto na sua. Um amigo vai se insinuar pra vocês. Vocês estarão recebendo de Deus uma grande ajuda. Setor financeiro, vem dinheiro inesperado, alguma coisa ali que você nem imagina, vem na tua direção, alguma coisa muito boa. Vejo mudanças significativas na tua vida. Estou conseguindo alcançar a estabilidade. Novas alianças estarão surgindo. Novas alianças estarão surgindo. A venda de um imóvel também estará acontecendo. Você vai acolher um amigo do teu filho na tua casa e ajudar esse jovem. Vocês estarão também com um pouco de dificuldade de não julgar as pessoas. Há um julgamento e que você precisa se conter e não julgar. Abrir os olhos sobre o julgamento. Você vai fazer uma viagem inesperada. E essa viagem traz pra tua vida gastos inesperados. Pra quem está tentando mudar de casa já faz algum tempo, essa mudança acontece nesse período. E sinto que essa mudança, ela traz pra tua vida uma grande alegria. Setor financeiro, vocês estarão finalizando ciclos importantes. Aqui diz que dentro dos próximos dias você vai assinar novos contratos no setor de trabalho. Você vai tirar da tua vida? Eu acredito que possa ser uma irmã, uma cunhada. Aqui me mostra uma figura feminina, me mostra uma pessoa jovem. É como se você tirasse essa mulher da tua vida de forma definitiva. Pra quem está esperando alguma coisa sobre aposentadoria, eu vejo vitórias. Ficar atento é necessário. Eu digo ficar atento às pessoas que te rodeiam. Tomar cuidado com as propostas, ouvir a voz do teu coração e observar mais. Pra que as coisas venham fluir e pra que você venha ter vitórias. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de tudo mal. Obrigada pela tua companhia e até a próxima.